Olha só, presta bastante atenção aqui. Esse mês eu nem sabia como eu ia comprar as paradas lá pra casa. Eu nem sabia, nem sabia mesmo. Os meus trampos estavam tudo congestionados. Eu te desafio ficar até o final desse vídeo e não se emocionar com esse relato aqui do nosso seguidor que, assim como muitos que me assistem com toda certeza, está sem condições financeiras sequer para fazer um sacolão ou um supermercado. Em apenas dois meses, após conhecer o nosso canal, conhecer o nosso trabalho, obter ali mais de 20 mil reais. Gente, aqui não tem golpe, aqui não tem enganação. Eu te desafio ficar comigo até o final e se você suspeitar ou achar que é golpe, que é fraude, por favor, comenta aqui, me ofenda, me xinga. Mas você que eu já ajudei, você que sabe que o relato que vocês vão assistir aqui hoje é real porque você hoje está ganhando dinheiro também no Quai e está numa correria e não consegue incentivar outras pessoas ou fazer o que esse seguidor fez. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender muito bem essa história. E eu desafio você a não se emocionar com o relato desse pai de família. Primeiro vamos ouvir o áudio dele e após eu vou colocar o vídeo dele aqui na íntegra que ele mandou aqui para a nossa empresa, para a nossa agência, nos agradecendo. Sou eu que fico de frente à câmera, mas há uma equipe enorme trabalhando e trabalhando muito para que isso aqui aconteça. Tá ligado? Do meu serviço de vídeo e isso e aquilo. Então, pô, e fora os sonhos que eu tenho aqui, tipo, onde que eu estou, eu estava, né? Agora eu não estou mais. É onde eu estava para alcançar, tipo, mano. Se não fosse a fé que eu tenho, aos olhos do homem é, tipo, impossível. É impossível mesmo. Mas agora, tipo, eu vi que realmente a fé que eu tenho valeu a pena. Tá ligado? Eu passei que Deus estava me provando esse tempo todo e usou você como meio como meio para a bênção, né, mano? E é isso aí. Agora eu vou conseguir fazer minha compra do mês, vou conseguir comprar as paradas para minha filhinha pequena, né? Tenho uma outra filhinha que eu vou conseguir agora dar a pensão dela e tal. E, pô, vai, não tem nem mais o que dizer. Só para reforçar, né, mano? Para te incentivar também, para você ver como que, querendo ou não, às vezes você nem sabe se você está mudando a vida de uma pessoa completamente, através do seu conteúdo, através da sua informação. E, tá ligado? E você pode ter certeza. Às vezes você não pode nem ver, mano. Você pode ver um aqui, outro ali, mas está mudando a vida de muita gente, cara. Você está fazendo, você está ajudando muita gente que, às vezes, não sabe nem onde cair com o outro. Vocês ouviram aí o áudio dele. Agora fica com o vídeo dele aí. Ele falando e provando com prints da sua conta bancária, aonde ele não tinha absolutamente nada, não sabia nem o que seria de sua família ali no próximo mês para fazer o supermercado, o sacolão de sua filha. É muito importante para esse vídeo que você largue o dedão no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário. Se nós somos uma fraude, se eu minto, se eu engano, bota aqui nos comentários. Mas, por favor, você que foi ajudado pelo nosso canal, ainda que seja com uma informação, comenta também. Porque para ofender, para falar mal, as pessoas vêm com força total. E eu preciso de vocês, pessoas do bem, assim como ele, para estar comentando e ajudando mais pessoas. Fica aí com o vídeo do nosso amigo na íntegra. Olá, gente, meu nome é Luiz. Cara, já vou falar de cara. Recebi, recebe mesmo, paga. Recebi meu primeiro pagamento, foi ontem. Não sei que dia que esse vídeo fosse postado, mas foi ontem dia 6, hoje é dia 7. E foi R$3,829. Cara, só ia acreditar depois que caísse o dinheiro na minha conta. Eu sou desse brasileiro que sou com o pé atrás e só acredito depois que o trem estiver na minha conta. E, véi, acertei. Acertei a bolada. Dessa vez deu certo. Galera, pode acreditar. Meu nome é Luiz, tá? E o que acontece? Como é que aconteceu comigo? Explicar a vocês como é que aconteceu. Eu tenho o meu canal no Quai. O meu canal normal. Que é aquilo que a gente faz. Vai postando um vídeo nosso. Ou vai, sei lá, vai tentando fazer uma coisa para virar o famoso viralizar vídeo. Eu sou desse também. Aí eu faço vídeo meu, engraçado. Vai fazer o minha filha. Aí faz... Aí eu pego um vídeo engraçado, não sei de onde. Aí eu vou tentando. Pai, o trem vai 200 visualizações, 300, 600. E você vai ficando, pô... Tem gente que faz coisa maior ruim no Quai. O trem viraliza pra caramba. A gente fica meio assim, né? Beleza. Aí eu passando no YouTube, né? Parece que a internet já sabe os trens que você tem baixado no celular. Aí passou o canal do Douglas lá. Falando lá com a capa assim. Ah, monetize hoje mesmo o seu canal. E que não é doido pra monetizar, né? Aí, pô, por que eu não vou assistir o vídeo? Eu tô doido pra viralizar meus vídeos e tal. Aí ele tava falando as modalidades lá que tá monetizando com zero seguidor e que daqui um mês, dois meses pode ser que exija seguidores, que peça mais coisas, né? Pra você conseguir monetizar. Ela falou, pô, então não tem como eu nem esperar. Vou agora. Aí ele pediu pra eu chamar no Instagram, que eles respondiam, que eles encaminhavam pra moça que contratava e blá 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 blá. E lembrando, gente, eu, eu tenho um canal no YouTube, ele tá aí, deixa aí pra vocês verem. Eu sou, eu sou editor profissional, editor, tipo assim, eu faço videoclipe, eu faço filme, curta-metragem, longa-metragem, tá aí pra vocês verem. Aproveita e me segue lá na Arfocê. É, e, o que que pega? Aí eu, pô, eu já sei editar, pô. Aí o menino lá me passou um curso do Douglas de edição, só que é tipo, pucuai, cara, não é um filme, não é um videoclipe, é vídeos curtos, o trem é diferente, entendeu? E eu estudei, tipo, pras paradas profissionais, assim, clipe, filme. Então a edição é diferente, galera, não é a mesma coisa, não é. Eu tenho câmera profissional, eu tenho drone, eu faço, quem quiser um trabalho aí top, de aniversário, de vídeo, de filme, de videoclipe pra cantor, eu faço, cara, toda hora. Entendeu? Inclusive, segue meu canal, se você se interessar, eu tô aí. Mas, enfim, aí eu pensei comigo, pô, se eu fosse o cara bom mesmo, se fosse a mesma coisa, os meus vídeos no Quai, com a minha filha, com os outros vídeos que eu faço lá, doideira lá, viralizava. Então, não basta isso que eu sei fazer, o negócio é diferente. Gente, se não fosse, eu tava bombando, né, com a experiência que eu tenho nessa área aí. Aí, beleza. Aí, me ofereceu o custo, quase que eu falei não, né, falei, ah, eu já sei, mas aí eu não deixei meu ego, cara, não deixei meu ego agir. Falei, ah, não custa nada. Depois que ele falou o preço ainda, que foi que, ah, só isso. Enfim, não me afeta em nada, não, muito, muito barato, gente. Aí, beleza. Aí, eu peguei, pus em prática. Você quer a prova agora, se deu certo ou não? Então, vai lá no meu canal News, Notícias e Curiosidades. Tá aí pra vocês verem. Olha lá o tiquinho de visualização que eu tenho. Isso em um mês e meio, mais ou menos. Não sei, nem sei quanto tempo, mas é recente, cara. Eu sou novato, tanto que o meu primeiro pagamento foi ontem. Foi ontem, ontem. E vou deixar aí na tela pra vocês verem também. Velho, pode acreditar, gente, é verdade. O canal do Douglas, velho, não tem outro no YouTube. Não tem, não tem, não tem. Você vai ver um tanto lá, mas falando o que ele fala, mostrando o que ele mostra, gente. Não tem outro, gente. Eles me encaminhou pra moça lá, que contrata. Eu acho que foi na primeira semana, na segunda, não sei. Eu já tava com o meu contrato. Chegou a mensagenzinha lá no pai pra mim. Eles me chamaram no WhatsApp. E, pô, eu só ia querer... Eu falei assim comigo mesmo. Eu só vou acreditar depois que eu estiver na minha conta. Eu vou fazer uns vídeos aqui. Vou. Não, viralizou pra caramba, velho. Viralizou demais. Eu fiquei doido da cabeça. Uma atrás do outro. Postaram 15 vídeos. 6 vídeos. 15 vídeos. Cara, agora eu vou postar 30 por dia. Mês que vem, eu vou ganhar sabe quanto, galera? Acredite se você quiser. 15 mil reais. Isso se não for mais. Isso eu tô especulando. Isso se não for mais. Então, acredita. Acredita porque, gente, você vai mudar a sua vida completamente. Você vai mudar a sua vida. Aproveita agora porque não tá exigindo muita coisa, viu, galera? Aproveita agora que não tá exigindo muita coisa. Porque depois vai ficar mais difícil. Tá bom? Vai ficar mais difícil. Mas, é isso aí. Quero agradecer. Quero agradecer primeiro a Deus. Segundo ao Douglas aí, velho. Velho, muito obrigado mesmo. Muito obrigado aí por... Pô... Não tem nem o que falar. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe. E vamos pra cima. Tchau, 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 tchau.